Salve Gamesplotão, muito bem-vindos! Estamos de volta para o segundo episódio de Stranded Alien Down. A gente está fazendo aqui o nosso base de acampamento. Hoje a gente já tem que começar a pensar um pouquinho em defesas, tá? Como eu tenho muito graveta e vou ter que limpar um pouco mais de graveta, meu primeiro nível de defesa, obviamente, vai ser graveta. Vou cortar um monte de graveta aqui, tá? Me volta, tá? E vou começar pelo lado de cá, fazer alguma coisa, tá? Vamos pegar aqui, tipo... A seca é ridícula, tá? Tipo, é só para a gente ter uma básica, assim, de onde ela vai ser. Tá? A gente vai fazer tudo isso aqui e, óbvio, que aqui no meio vamos fazer uma porteirinha de graveto aqui para a gente criar uma passagem. Tá? Tá insuficiente? Tá. Mas repare que a gente tem muito graveto por aqui que a gente vai estar tirando para fazer isso, tá? Tá? Tá. Essas comidas do Android ali já tem pouca, tá? Tem que ficar ligado nisso. Tem 10. Tem que tentar, antes disso, fazer mais comida para ele. Tá, esse acabou o vasculhar, tá? Tá, eu tentei plantar aquela hora aí, aquela hora, mas não deu. Por quê? Nenhum sujeito tem habilidade exigida para apontar isso aqui. Então, eu estou bem ferrado nesse sentido, tá? Tá, ok. A gente fez um monte de defesa ali e está cheio aqui ainda, tá? De coisa para fazer. Então, vamos seguir cortando aqui e vamos fazer mais. Já vai rolar mais uma lança ali que ele está fazendo. E eu tenho uma... Eu vi aqui assim, esse cara aqui, ó. Vamos observar. Tem umas coisinhas que a gente está observando muito de comida aqui. Dá para tentar reverter esse problema de baixo, de comida de comida. Tá? Mas está muita atividade para a gente fazer aqui ainda no começo. Aí, já tem mais um monte de coisa que eu vou fazer aqui. Assim. Não, pá. Acho que eu errei a ponte de porteira ali. Tá, vou ter que fazer de volta a cerquinha. Para daí fazer a porteira. Vai começar a ter uma defesa. Lembrando que aqui atrás já tem um princípio de defesa, né? E a defesa bosta que a gente tem. Aguentar um golpe de qualquer bicho aqui, tá? Mas eu tenho muito graveta nesse momento aqui. A gente pode abusar um pouquinho desse recurso. Tá? Cara, você tinha que observar logo essa parada para a gente começar a fazer algumas coisas. Aqui deve estar secando. Carne, fazer carne seca. A carne, depois eu já tirei daqui, ó. A gente vai começar a caçar e fazer daí a sopa de carne, tá? Fingiu não ouvir as preocupações de quem? Tá, ok. Aqui a gente já fez um princípio legal de defesa. Ainda vai tirar muito mais aqui, mas eu tenho muito material para a gente fazer esse resto aqui. Depois, quando conseguir mais pedra... Acho que pedra seria o ideal aqui. De fazer uma defesinha, tá? O Jack vai vir aqui agora. Vai pegar uma lança também. E daí já vamos fazer mais uma, tá? Muita observação relacionada a alimentos aqui agora, tá? Tem que acabar alguma delas aí para a gente fazer novidades no nosso jogo. Isso aqui também é uma comida. Ó, mas tem bastante. Bifeira. Tá, já vamos colher tudo isso aqui, então, o que der. Deixa eu ver se ele permite que a gente plante. Permite, cara. Vamos encher aqui no cantinho, aqui, ó. 5x5, tá? É um alimento que a gente vai ter já. E vai começar a produzir. A gente mesmo, então vai dar legal. Tá, já precisamos pegar mais madeira também, porque eu estou usando a madeira na minha... Vamos pegar de preferência a árvore que tenha 20 de 20 aqui, que é uma árvore que já está grande. 16, 15... 16, 15... Aqui, ó. Tem duas aqui, tá? Ok, então fizemos duas melhorias já em curto período de tempo. Em seis minutinhos, começamos nossa defesa, apesar de não estar pronta ainda, tá? Todo mundo já tem uma arma, também tem essa aí, já fez, e agora a gente tem uma fonte melhor de alimentos. Esse baixo suprimentos aqui, talvez, colhendo tudo que eu tenho lá, a gente vai conseguir fazer. Inclusive, já vamos fazer aqui em reflexões, deve ter aqui sopa vegetariana, que pra usar isso aqui, a gente começa a fazer 5 aqui, ó, tá? 5? Não, vamos deixar 3. Volta ali. Os dois aqui com 3, tá? Porque a gente só tem 3 caras, né? Mais que isso, enquanto não tem tiradeira, é meio besteira fazer, tá? Ó, a pouca alcançou o físico, tá cortando a madeira lá. Perfeito, tá? Plantou o último ali. Catou todas as madeiras aqui pra gente guardar. A gente tem muita pedra pra tirar aqui do lado do caso, tá? Isso é bom também. Alguma coisinha vai começar a melhorar logo aqui pra gente, tá? Esse cara tá longe aqui naquela chuva, não é uma boa, tá? Tá, agora eu vou fazer o seguinte. Mais uma melhoria que a gente tem hoje aqui, eu não fiz aí na pesquisei a condição de alimentar. Tá aqui, ó. Tá na fila, tá? Vamos acelerar. Agora é só começar a dormir aqui. Pro lado de cá, tem que ver como vai ficar a nossa defesa com esse monte de pedra aqui, tá? Talvez a gente corta um pouco aqui, faz aqui assim, e daí fecha aqui, ó, sei lá. Deixa até aquele destroço pra fora por enquanto, tá? Só dois caras eram dormir, o terceiro tá chegando agora. A roupa tá consumindo aí. Aí, ó. Ó, isso aqui eu não quero que aconteça, já vou marcar aqui, ó. Eu não quero que esses caras comam comida crua, tá? Nem esse, nem esse e nem esse. Todo mundo tem que fazer as comidas pra comer, que é de melhor qualidade. Ingrediente ninguém vai ficar comendo, não. A não ser que seja um caso muito extremo, tá? Ó, ele tá vindo fazer a comidinha aqui, ó, tá vendo? É isso que eu quero. Ó, já tem 64 de feiras, então, a gente conseguiu pegar ali. Ali tem um outro tipo de arbusto, ó, intelecto pra roupa. Tá, Samanta. Opa, aí, ó, novo recurso. Inclusive, já saiu a mensagem aqui de comida. Ó, eu tenho muito pouco, porque ele usa muito pra fazer uma comida aqui, tá? Mas, enfim. Já é melhor que nada, né? E eu não tenho mais esse arbusto pra outros lugares aqui, não, tá? O par descobriu aqui o arbusto frutífero. Opa, duas coisas de comida descoberta, tá? Então, já vamos começar a pegar tudo isso aqui, ó. Vamos pegar lá, vocês. Vamos colher aqui também. Vamos aproveitar e fazer uns toques, assim, de algumas coisas aqui. E aqui eu vou começar a cortar, obviamente. Vamos cortar a primeira fileira aqui e ver como é que fica, tá? Mas acho que a gente vai cortar um pouco mais aqui. Pera, isso aqui vai subir. Tem que chegar num 100 pra gente continuar fazendo as nossas defesas aqui. Eu peguei 51, tá? E aqui, bem no meio dessa brincadeira, inclusive, tem uma só a mais que ele vai cortar ali, tá? Duas agora, tá? Então, a gente já vai protegendo mais o nosso casulo em volta da gente aqui, tá? Olha aí, ó. Venha pra cá. Vamos pra cima daqueles caras lá. Tem movimento rápido, mas pouca blindagem. Cara, vai ser um... Não, voltem pra cá, tá? Tempestade talvez dê um jeito algum deles pra mim ali. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, tá? Tomitificação de animais concluídas. Agora a gente já vai precisando produção. Que é bom, tá? Carne seca, mais um tipo de alimento que tá no pronto pra gente, tá? O fino é a prova. Prepara deixar, a gente tem que fazer rapidinho, tá? Uma coisa só melhorar o lazer da galera aqui. Cara, esses caras ficaram lá, velho. Vou ter que ir pra cima deles, eu acho, hein? Vou esperar acabar a chuva aqui. Ou não, né, cara? Vamos lá, proteger nosso androide. Vamos ver o que dá. Ah, estão vindo. É rápido o bichinho, cara. Vamos pôr. Beleza, acabamos com a nossa brincadeira aqui. Tá, vamos colocar aqui, ó, o droide caído de capa hoje. Não é bem a capa que eu queria, mas enfim, vai dar certo, tá? O Jack levou uma porrada, porque ele machucou a perna. O fígado, acho que não tem nada a ver. O cirrose que ele tem, então depois a gente proíbe até ele de tomar bebidas alfólicas aqui. Mesmo por uma flecha. Tá perdendo seis por hora, hein? Caramba! Tá, agora tem uma no pé também que ele levou. Já melhorou pra dois por hora. Tem mais alguma coisa? Não. Beleza, agora ele começa a recuperar a vida dele, tá? Perfeito. Meu trabalho é ineficiente nessa escuridão. Calma. Uma coisa de cada vez, meus amigos. Refeição favorita o cara já fez ali, ó. O pouco está desenvolvendo. Olá, você me resgatou do consórcio de fabricação, mas e agora? Meus padrões de consciência precisarão de tempo para alcançar o potencial completo. Construção de edifícios, preparo de refeições. Acho que o cultivo de plantas, nesse momento, é o que eu mais preciso. Loucura, né? Não, vai aqui, tá? Vamos nas plantas, no cultivo. Aí deve ter mais coisa que a gente pode plantar aqui. Ó, justamente isso que aconteceu, tá vendo? Tá, o Jack curado. A gente viu que tem um furo na nossa defesa aqui. Eu precisaria de um pouco mais... Tá. Tá, ela vai voltar a colher o chá, lá. Ainda eu preciso... Tem 476, cara. A gente está conseguindo bastante essa frutinha aqui. Colhendo isso aqui, a gente pode dar um break, tem colhida. Daí eu posso fazer aqui um campo novo de outro tipo de fruta. Tá. Talvez eu faça isso já, tá? Vamos pegar aqui assim, ó. E fazer dessa fruta aqui, ó. Um campo aqui, tá? Sílica também, deixa eu fazer um campo. O que é isso aqui? Ah, os grones, ó. Ah, dá pra detonar eles, cara? Interessante. Eu não sabia disso, cara. Ah, então a gente... A sílica a gente precisa depois só fazer essa comida dela aqui, que a gente já viu aqui na pesquisa, né? Nem tá aqui ainda pra mim, tá? Mas enfim, depois a gente vai precisar daquilo lá. Opa, já deu uma conquista aqui, ó, pra mim, ó. Eu escolhi um robô. Conseguimos 12 aqui, novo recurso, uma besta de carbono. Foi essa que deu o dano ao nosso amigo lá, causa sangramento severo, tá vendo? Tá, então é o seguinte. Vamos pegar aqui, deixa eu ver do quem, quanto que ele tem de combate. Seis. Aqui tem cinco. Quem vai ganhar aquela besta, tá? Quem? Já vem aqui, então. Porque você não tem arma de combate de longe ainda, tá? Pode pegar a besta de carbono pra equipar lá. Aí, vamos fazendo mais coisas aqui. Tá, eu tenho 72. Ó, novo recurso. Olha, créditos. E eletrônicos. Cara, então evoluiu bastante nosso game no segundo episódio. Até mais do que eu esperado. Cara, eu vou começar a afagar essa pedra aqui pra carretar. Talvez eu venha até aqui e feche por enquanto. Depois aí a gente inventa pra fazer, tá? Ó, o Jack vai transportar algumas coisas que a gente tem ali. Tem CPU e tem peças sobressalentes. Porque eu imagino que a gente teve que usar pra consertar a roupa, né? No futuro. Feito. Aí, agora a gente começa a fazer mais uma cerquinha aqui. Pelo menos até que assim. E daqui a gente vem até aqui. E daí aqui na ponta também a gente vai fazer uma porteirinha, tá? Beleza. Matalha suficiente de três é bem tranquilo a gente conseguir, né? Vamos pegar aqui assim, ó. Ok. E eu posso, inclusive, fazer um cara desse aqui. Não que eu vá usar. Não, não preciso nem fazer. Não vou gastar com isso. Eu tenho muito graveta ali perto. Mas muito mesmo, tá? Pronto, eu já tenho, né? O suficiente. A lança que o cara usou contra a gente, a gente não capturou. Ah, aqui você passou. Eu vi isso acontecer. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Mais uma pra gente ter um pouco mais de combustível. Vamos pegar mais um de cara desse aqui também. Tá? Espaço suficiente pra o quê? Comida? É. Então, daí a gente já vai começar a ampliar já a nossa brincadeira aqui. Vamos vir aqui em acampamento. Vai ser mais um abrigo desse. Já mandei colher, inclusive. Já colheu, ó lá. Tá vendo? Mais rápido que o jogo agora. Perfeito, cara. Acho que deu boa, né? Bom, senhoras e senhores, eu vou deixar por aqui o nosso segundo episódio, então, na tela. Então, cara, evoluiu demais. A gente conseguiu muita evolução aqui hoje. Todo mundo tá armado. Já tem gente com armas melhores. A Roupy conseguiu um nível de consciência diferente ali. Já temos uma defesa fraca, mas tem uma defesa. Já é melhor que nada, tá? E temos já uma produção de alimentos. A gente parou aquele alerta que tava aqui. Agora, o objetivo é a gente tentar conseguir melhorar a nível de pesquisas, tá? Pra gente desbloquear coisas novas aqui. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver, então, no vídeo que vem. Dúvidas, críticas, gestões, se deixam aí nos comentários. Amanhã a gente tá de volta pra mais um episódio de Stranding a Lendal. Essa deve ser que a gente tem Robots and Guardians. Até.